João 14 verso 15 assim diz palavra de Deus para nós se vocês me amam obedecerão aos meus mandamentos e eu pedirei ao pai e ele lhes dará um outro conselheiro ou consolador para estar com vocês para sempre diga comigo para estar com vocês para sempre o espírito da verdade o mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece mas vocês o conhecem porque ele vive com você e estará em vocês vocês o conhecem porque ele vive em vocês e estará em vocês não os deixarei órfãos sozinhos voltarei para vocês dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais diz Jesus porém vocês me verão porque eu vivo vocês também viverão naquele dia compreenderão que eu estou com meu pai vocês em mim eu em vocês quem tem os meus mandamentos e lhes obedece esse é o que me ama aquele que me ama será amado por meu pai eu também o amarei e me revelarei a ele disse então Judas não Iscariotes senhor mas por que te revelarás a nós e não ao mundo respondeu Jesus se alguém me ama Judas obedecerá a minha palavra meu pai o amará nós vivemos a ele e faremos morada nele faremos morada nele aquele que não me ama o mundo não obedece as minhas palavras essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas são de meu pai que me enviou tudo isso se lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês mas o conselheiro o Espírito Santo que o pai enviará em meu nome lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse deixo-lhes a paz a minha paz lhes dou não a dou como o mundo a dar não se perturbe o seu coração nem tenham medo vocês me ouviram dizer vou mas volto para vocês se vocês me amassem ficariam contentes porque vou para o pai pois o pai é maior do que eu isso eu lhe digo agora antes que aconteça para que quanto acontecer vocês creiam já não lhes falarei muito pois o príncipe deste mundo está vindo ele não tem nenhum direito sobre mim todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o pai e que faço o que meu pai me ordena levantem-se vamos daqui pai fala o nosso coração pai fala o nosso coração eu peço em nome de Jesus Senhor amém sabe querido eu tenho observado nesses anos todos que no primeiro momento que nós avisamos que vamos pregar sobre o Espírito Santo quando nós falamos sobre o Espírito Santo parece que imediatamente a nossa cabeça se direciona para a discussão do tema e a gente começa a pensar teologicamente e a gente começa a pensar na doutrina do Espírito Santo e a gente começa a pensar em interpretação bíblica nós começamos a nos ater a determinadas passagens nós começamos a pensar em determinadas denominações nós começamos imediatamente quando fala o Espírito Santo em certo sentido a nos afastar, por quê? porque parece que o Espírito Santo é mais uma polêmica teológica do que realmente uma pessoa da trindade e me parece que por causa de alguma coisa assim escondida dentro da gente a gente faz a gente dar um passo atrás quando a gente fala do Espírito Santo a gente acaba perdendo o ponto principal qual é o ponto principal? você leu aqui agora e está tão claro Jesus foi tão claro eu quero dizer para você qual é o ponto principal que você tem que saber sobre o Espírito Santo pega aí, lá vai, segura o Deus do universo o Deus do universo vive dentro do nosso corpo se você é um crente, segura essa se você nasceu de novo foi batizado, tem compromisso com Deus segura isso aí, cara irmã, atenta esse é o ponto principal o Deus do universo habita dentro do nosso corpo uau essa frase me causa um impacto quando eu a falo caramba que conteúdo por favor não engole direto não mastiga um pouco pensa um pouco o Deus do universo habita habita de mudança dentro do nosso corpo e eu pergunto para você o que aconteceu conosco? o que aconteceu que nós perdemos isso? o que aconteceu que a relevância desta frase sumiu se escondeu o que aconteceu com a gente? porque isso não faz a gente explodir de alegria o fato de que Deus está em mim e que assim eu tenho poder para fazer coisas que nenhuma pessoa comum pode fazer como nós perdemos isso? se você tivesse agarrado essa verdade de que Deus do universo mora dentro de mim você ousaria muito mais e você estaria vivendo de uma maneira muito diferente mas nós temos esta verdade Jesus acabou de falar isso nós faremos morada em você isso parece que não faz diferença isso não faz diferença quando a gente lê a Bíblia e eu acabei de falar sobre a leitura da Bíblia a primeira coisa que me espanta é uau como é que esse cara fez isso? e a gente vê como é que Deus vem sobre certas pessoas talvez um dos casos assim mais icônicos da Bíblia seja sanção não é? que era um cara comum poxa mas seus pais fizeram um voto com Deus Deus falou que ele seja separado para mim gente o homem tinha uma força que era uma força de muitos homens ou seja o Espírito Santo vinha dentro dele e ele numa batalha por exemplo com a mão ele matou mil pessoas algo tão sobrenatural é lógico que eu estou falando sobre batalha mas como alguém normal é tão forte como é que alguém consegue pegar como pilastras assim desse templo e um homem empurrar essas pilastras e jogar o templo no chão tinha um poder dentro dele e eu fico vendo que o Espírito Santo preencheu entrou na vida de homens e mulheres ao longo de toda a Bíblia e a gente vê coisas sobrenaturais e quando eu leio isso sabe o que acontece dentro de mim? eu entendo que tem muito mais do que o que nós estamos vivendo ou chamando de cristianismo tem muito mais para todos nós isso me causa assim uma convicção tem mais para nós não é o normal o que nós temos vivido quando eu olho um apóstolo Pedro um pescador gente e eu cresci nas praias do Espírito Santo quando eu era moleque um pescador talvez sem dente queimadão de sol cheio de peixaria esse homem está diante dos reis agora ele agora está pregando ele está puxando um paralítico pela mão e levanta um pescador poxa vida quando eu olho a vida de Pedro eu não tenho dúvida nenhuma tem um poder que não é dele claro não tem força de mente não tem condicionamento carisma que faz isso não é sobrenatural quando eu vejo Paulo andando pelas ruas e o pessoal pegava a sombra dele botava doente porque se a sombra dele ou lenço que ele suou o nariz dele alguém roubava esse lenço e levava lá no doente o doente ficava curado tem uma unção tem algo muito extraordinário por que nós não acreditamos que esse mesmo Espírito Santo pode agir em nós hoje porque parece que nós afastamos da nossa vida essa verdade posso falar uma coisa nós precisamos acreditar novamente nós precisamos nos lembrar dele nós precisamos nos lembrar do Deus que tem sido esquecido pela igreja nós amamos reconhecemos adoramos e cantamos ao Pai louvamos servimos pregamos o Filho mas nos esquecemos do Espírito Santo um grande escritor chamado A.W. Tozer disse nós temos que encarar um fato o nível da nossa espiritualidade é muito baixo temos nos medido por nós mesmos eu me comparo com você você compara comigo e diz ah, eu estou normal e com isso o incentivo para buscar níveis mais altos das coisas do Espírito está se esgotando diz Tozer temos imitado o mundo buscado a aceitação popular inventado deleites e prazeres que substituam a alegria do Senhor e temos produzido um cristianismo e uma igreja sem poder um poder barato e sintético para tomar o lugar do poder do Espírito Santo então nós trocamos o poder por luzes por equipamentos por teatro por um pregador simpático carismático magrinho pela fé gente eu estou falando aqui no impossível estou ministrando eu estou já aqui no Espírito irmã pensa nisso eu não tenho dúvida nenhuma que desesperadamente nós temos que abrir espaço para o Espírito de Deus agir com mais liberdade entre nós você concorda com isso? então diz amém eu concordo está na hora está na hora e sabe acontece conosco uma coisa que na nossa cabeça que é o seguinte a gente supõe a gente supõe que as coisas nas quais a gente acredita estão certas é lógico porque se não fosse assim eu não acreditaria eu acho que está certo mas sabe o que eu acho que nossa geração está é sinceramente enganada porque nós redefinimos um outro nível uma outra posição do Espírito Santo e que nós precisamos fazer uma análise mais verdadeira nós temos que ir na Bíblia tipo bereano ir lá olhar e falar mas é assim se não é assim eu quero algo diferente sabe meu querido se nós aqui isso já me aconteceu várias vezes tem gente que vai lá na minha sala e vai conversar comigo e fala pastor marca lá pastor é que eu andei lendo a Bíblia eu vi isso eu vi isso eu vi isso eu vi isso onde é que está isso cala a boca menina faça as perguntas não mas pastor andei lendo o Novo Testamento andei lendo o Velho Testamento os homens de Deus faziam isso fazia aquilo acontecia isso acontecia aquilo pastor onde é que está isso faça as perguntas não rapaz por quê? porque quando a gente lê o Novo Testamento a gente fala assim caramba caramba Jesus aqui nesse texto que nós lemos ele ele diz assim para o bem de vocês eu vou partir para o bem de vocês eu vou embora e quando eu vou embora virá o outro consolador toda hora ele usa essa palavra outro e é uma palavra muito interessante porque devia ter sido traduzida por um idêntico consolador o que a palavra diz é que virar alguém não fica triste não que é a mesma coisa se eu tivesse com você você está ficando triste que eu vou embora mas eu vou mandar um que é idêntico a mim eu sou Deus ele é Deus eu sou uma pessoa ele é uma pessoa eu amo ele ama eu me importo com você ele se importa com você nós somos idênticos agora imagina você amanhã ir para o trabalho imagina você dona de casa amanhã fazer tudo que você tem para fazer com Jesus do seu lado imagina tendo Jesus como seu conselheiro para tudo você vai conversar com a sua esposa você vai bater um papo com o seu filho você vai tomar uma decisão na sua vida e Jesus está com você o tempo inteiro você e aí Jesus como é que eu devo fazer e ele pá 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 ô Jesus o vento ou Jesus não tem comida multiplica o pão imagina Jesus do seu lado o tempo todo multiplicando soprando expulsando do seu lado ele diz é melhor para vocês que eu vá porque não estará assim mas dentro de você alguém idêntico a mim que fará as mesmas coisas já imaginou isso? essa é a promessa e meu irmãozinho em Atos capítulo 2 o Espírito Santo veio ele foi derramado como nunca tinha sido experimentado na história nunca e quando a gente lê o Novo Testamento a gente fala e vê um impressionante poder do Espírito operando na vida a gente vê não é que os homens de Deus agora recebem dele uma capacidade decisiva proporcionada pelo Espírito para abandonar o pecado homens pecadores se tornam homens puros homens sujos se tornam homens justos uma capacitação sobrenatural e não só isso não só poder não só capacidade para vencer o pecado mas dons sobrenaturais distribuídos sobre os filhos de Deus dons do Espírito eu acho que se nós acreditássemos mais de que esse Novo Testamento é uma verdade para nós nós naturalmente esperaríamos mais nós esperaríamos que a nossa vida fosse radicalmente diferente da vida antiga que eu vivia talvez a maior consequência da gente estar esquecendo tanto o Espírito Santo é que as pessoas vêm para a igreja se convertem fazem uma profissão de fé se esforçam para ser um bom crente mas a gente olha antes e depois e a gente vê muito pouca mudança vê algumas mudanças algumas coisas bem grotescas mas a essência da estrutura da personalidade do ser da alma das capacitações não muda nós tivemos aqui o lançamento do livro acho que foi quarta-feira o lançamento do livro do doutor Ismael Ismael Sobrinho lançou um livro excelente eu recomendo está vendo aí sobre depressão eu li o livro todo eu fiz o prefácio tive a honra de prefaciá-lo é ler livro da nossa igreja depressão doença ou problema espiritual e sabe o que ele me falou nas nossas conversas falou assim pastor infelizmente pastor eu sou médico e ele é um excelente médico ele diz assim a maioria do problema é espiritual eu estava pregando para os casais outro dia e a gente falava sobre o divórcio e a maioria dos divórcios é por problema espiritual porque um homem cheio do espírito jamais jamais deixaria sua esposa e seus filhos por uma aventura um homem espiritual e cheio do espírito jamais tem paz para fazer um negócio errado nem sequer falar uma palavra rude um homem cheio do espírito santo é um homem cheio de amor uma mulher cheia do espírito santo é uma mulher cheia de domínio próprio cheia de sabedoria cheia de alegria porque esse é o fruto do espírito mas por alguma razão nós não achamos mais que precisamos do espírito santo nós achamos que damos conta e deixa eu falar a verdade para você aqui numa boa até mesmo nas nossas igrejas você sabe que uma igreja pode crescer sem a ajuda dele basta eu fazer show todo dia basta eu fazer um trem legal aqui gente pregar umas mensagens bonitas dar um sorrisão aqui autoajuda umas músicas bacanonas acabou isso aqui lota sem nenhuma correlação com a manifestação do dom da presença do poder de Deus aqui e o que acontece isso é que você tem as reuniões e quando as pessoas vão embora voltam para casa elas não saem daqui mobilizadas para uma vida de adoração e elas não saem daqui mais tementes a Deus botou o pé lá fora perde todo o temor de Deus e vive igualzinho crente não crente a ponto de que se alguém não soubesse eu não te vi lá na igreja é só assim que a gente descobre que é crente não porque todo mundo está falando não, aqui tem um crente aquele lá ele é diferente de todo mundo não é assim mais a gente não consegue ver essa diferença será que as pessoas conseguem distinguir a diferença e perceber que chegou aquele chegou aquela que traz Deus com ela toda vez que quando ela chega o ambiente se pacifica que quando ela chega uma paz quando ela chega a gente sente que há não é há uma presença bendita será que as pessoas dirão que nós somos seguidores de Cristo com base na nossa atitude nosso estilo de vida tal a presença de Deus o Deus do universo mora dentro do crente Romanos 8 9 diz vocês não estão sob o domínio da carne mas vocês estão sob o domínio do Espírito se é que de fato o Espírito habita em vocês uma pessoa dominada pelo Espírito tem que ser diferente das pessoas dominadas pela carne tem que ser tem que ser diferente e frequentadores de igrejas no Brasil inteiro milhões garantem que são convertidos dizem dizem que o Espírito Santo habida nelas diz que Deus concedeu uma capacidade sobrenatural mas a gente não vê isso acontecendo isso me faz lembrar do que o apóstolo Tiago falou do que Tiago disse quando ele pergunta acaso pode água doce e água amarga sair da mesma fonte ele está dizendo que cristãos estão fazendo algo que não seria possível cristãos estão botando para fora coisas que não era para estar dentro do cristão e ele diz assim no verso 10 do capítulo 3 meus irmãos não pode ser assim não pode ser assim eu faço eco a essa palavra de Tiago eu digo irmãos não pode ser assim não pode ser assim na minha vida na vida da minha família não pode ser assim na nossa igreja não pode ser assim nós recebemos o Espírito Santo então não pode faltar amor não pode ser assim de não estar tomado de alegria como é que você pode viver surumbático desesperado se o fruto do Espírito em você é a alegria ele diz que não pode faltar paz não pode faltar paciência não pode faltar gentileza e outras virtudes em alguém que diz eu sou cheio do Espírito e eu me impressiono que às vezes o meu vizinho espírita é mais gentil comigo do que o meu vizinho crente e às vezes o vizinho nosso mais tratável que a gente tem é o não cristão o mais gentil o mais cuidadoso o mais engajado nós precisamos avaliar isso ele disse assim eu enviarei o consolador vocês orarão e minhas suas orações serão respondidas e eu enviarei alguém exatamente como eu para estar do seu lado se eu estiver do seu lado vai ajudar vai vai ajudar então meus irmãos por que isso acontece por que isso acontece eu poderia de muitas maneiras aqui falar para você sobre sobre o Espírito Santo o que o Espírito Santo faz quem é o Espírito Santo o Espírito Santo é Deus o Espírito Santo é uma pessoa ele convence a gente do pecado ele nos ajuda ele nos transforma ele põe dons ele muda o nosso caráter nós podemos falar aqui do Espírito Santo adoidado mas a questão é por que isso acontece por que isso acontece se ele é Deus se ele é a pessoa da trindade se ele é eterno se ele é santo se ele ora por nós se ele tem mente própria se ele intercede se ele tem emoções por que isso tem acontecido eu quero destacar três coisas três coisas por que o Espírito Santo não tem falado através de nós por que o Espírito Santo não tem nos ensinado toda a verdade por que o Espírito Santo não tem conseguido nos guiar pelo caminho por que não recebemos o poder do Espírito para ser testemunha dele o tempo todo por que o Espírito Santo não libertou a gente ainda dos pecados se nós recebemos o dom por que nós não nos sentimos filhos se o Espírito Santo diz que daria a nós um Espírito de adoção por que nós somos tão duros para aceitar que o erro é nosso se a palavra diz que o Espírito Santo nos convenceria por que nós resistimos tanto a admitir eu errei eu errei desculpa perdão por que a gente diz a culpa é dela a culpa é dele ele é grosso é meu pai é minha mãe por que a gente não diz sou eu por favor me ajuda por que a gente não se convence por que que nós não experimentamos vida e liberdade prometida em Romanos 15 por que não somos ricos em esperança e num momento de crise como essa por exemplo nós estamos tão abalados como aqueles que não tem esperança por que alguém nosso está doente e nós morremos como qualquer um por que os nossos enterros se choram tanto como nos enterros do não crente se Deus diz que o Espírito Santo nos faz rico em esperança porque nós temos uma profunda necessidade de nos arrepender nós temos que nos arrepender de três coisas primeiro nós temos entristecido o Espírito Santo Efésios 4 30 diz não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados no dia da redenção se o Espírito Santo estiver triste com você se ele ficar triste com você ele se esconde ele se retrai e o Espírito Santo é entristecido através do pecado do crente nós pensamos que o pecado não tem consequência porque Deus não castiga não castiga não ele é misericordioso demais eu fico bobo de ver misericórdia de Deus eu tenho certeza que eu Paulo deveria ser tratado a ferro e fogo e Deus me trata com amor e bondade eu não entendo eu fico pasmo com Deus então ele não vem e não dá um cacete em você mas sabe o que acontece o nosso pecado tem consequências assim muita porque a gente entristece o Espírito Santo o Espírito Santo é entristecido pelo pecado na vida do crente se nossos corpos são templo do Espírito Santo e nós deveríamos estar alertas para não sujarmos o nosso corpo se o Deus que está em nós é perfeitamente santo o pecado ofende a sua pessoa e a palavra de Deus fala de algumas coisas em particular aqui nesse texto porque ele diz não entristeça o Espírito e sabe o que ele diz primeiro nós entristecemos o Espírito com palavras pecaminosas Efésios 4 29 diz não saia da sua boca nenhuma palavra torpe e nós xingamos as pessoas chamamos às vezes o nosso cônjuge de anta de estúpido de idiota às vezes falamos palavrões indecentes às vezes a nossa boca solta maldições às vezes nós falamos de governantes e de pessoas de autoridade com profundo desrespeito e nós pensamos não tem problema mas há um Deus santo dentro de nós e ele se entristece e se recolhe e muitas vezes nós pensamos se ele nos selou onde está por que ele está nesse cantinho porque nossas palavras pecaminosas o ofendem porque atitudes pecaminosas atitudes como orgulho soberba autossuficiência independência arrogância magoam esse Deus lindo que está dentro de nós e ele é entristecido por atos pecaminosos mas não só entristecemos o Espírito mas nós a Bíblia diz apagamos o Espírito 1 Tessalonicenses 519 diz se Efésios diz não entristeçam Tessalonicenses diz pra nós não apaguem o Espírito sabe como nós apagamos o Espírito Santo existem várias maneiras mas a principal nós nos rebelamos contra a palavra inspirada de Deus nós pegamos essa palavra aqui e dizemos pois eu não cumprirei a palavra o Espírito habita dentro de mim e eu pego essa palavra e digo bobagem isso é bobagem ah eu eu não vejo com tanta clareza nas escrituras de que um jovem não casado deve se guardar e não deve ter sexo antes do casamento bobagem isso foi pra uma época alguém disse pra mim dentro da igreja pastor isso é ridículo e eu diz assim bem eu eu discordo de você agora a consequência da sua rebelião é que você está abafando o Espírito dentro de você nós abafamos o Espírito apagamos o Espírito quando a gente se rebela contra a palavra de Deus quando nós rejeitamos as repreensões do Espírito e quando nós resistimos a liderança dele na nossa vida ele diz assim faz isso faz aquilo e nós não fazemos e eu e eu fico bobo de ver como que às vezes nós estamos perdendo coisas imensas porque não deixamos o Espírito nos guiar nós temos aqui na nossa igreja na nossa história um dos casos mais fantásticos que tem pastor lá do Haiti no dia do terremoto em 2010 saindo de casa ele sai de casa passou a manhã em oração silenciosa passou a manhã lendo a Bíblia e sai de casa um pouco antes das 10 horas às 10 horas o terremoto explode ele sai de casa no seu carrinho e ele vai pegar o caminho de sempre uma avenida principal em Porto Príncipe prédios e prédios quando ele vai entrar o Espírito Santo fala com ele não entra nessa rua não ele sente uma coisa e fala mas é meu caminho não entra não ele fala então vou pela outra quando ele não entra o chão faz assim e começa a cair todo todos daquela rua morreram ele não morreu porque ele ele aceitou a liderança do Espírito quantos de nós estamos perdendo direções por quê? porque nós nós apagamos o Espírito Santo e não só entristecemos apagamos mas resistimos o Espírito Santo em Atos 51 Estevão está pregando e ele diz aos judeus assim vocês estão resistindo ao Espírito Santo como fizeram vossos pais e sabe como que os judeus estavam resistindo ao Espírito Santo Estevão estava pregando e eles fizeram assim não quero ouvir não quero te ouvir e quantas vezes Deus está falando conosco e a gente diz não vou ouvir nossas atitudes nossas respostas tem colocado tem colocado o Espírito Santo num cantinho da igreja num cantinho da nossa vida quem perde com isso todos nós perdemos a bênção a beleza da comunhão e de vivermos a realidade da maior verdade do universo o sonho de Deus se concretizou após a morte de Jesus na cruz o Deus que queria estar no nosso meio que como diz o Velho Testamento queria montar um tabernáculo ou seja morar entre nós o Deus que no acampamento dos judeus morava naquela tenda do meio e todos moravam em volta apenas como uma figura ele diz agora não é assim mais agora eu não venho de vez em quando o Deus do universo mora vive dentro do nosso corpo nós não desfrutamos isso por nossa própria escolha porque nós não temos sabido lidar com ele aproveitá-lo ter relacionamento com ele conhecê-lo deixar ele nos guiar deixar ele fazer a vontade dele porque ele tem uma vontade a Bíblia diz que ele derrama os dons como ele quer ele tem algo que ele quer fazer e nós não sabemos disso meu querido irmão nesta noite eu não vou entrar mais do que isso eu vou apenas dizer para você o que o senhor falou no meu coração se você quiser começar tudo de novo comigo tem que haver uma coisa você precisa se arrepender nós como igreja temos que nos arrepender e dizer perdão Espírito Santo porque eu tenho resistido a você perdão porque eu tenho te apagado perdão porque eu tenho te entristecido te resistido não tenho ouvido você eu fui extremamente impactado no ano passado começo do ano quando eu li quando eu li esse livro aqui e ele se chama Deus Esquecido tem a figura do Espírito Santo aqui e é através deste através desta imagem que nós estamos realizando aqui nesse mês de maio um mês inteiro para honrar valorizar rever nossos conceitos e buscar o Espírito Santo esse livro se chama O Deus Esquecido e o bigode aqui embaixo do título diz revertendo nossa trágica negligência poucas vezes eu vi uma expressão tão bem cunhada trágica negligência para com o Espírito Santo talvez você queira se aprofundar esse livro está à venda aí na nossa livraria eu mesmo falei para comprá-lo é do Francis Chen ano passado também participei de uma conferência pregando uma hora ele pregava outra hora ele pregava tive uma honra imensa de pregar o lado dele em São Paulo e eu fiquei impressionado com ele conversamos muito sobre esse livro não é um estudo sobre o Espírito Santo é um livro que mexe com a gente e que quando a gente fecha a última página a gente se prostra e fala assim eu quero Espírito Santo eu quero me perdoe eu vou rever completamente meus conceitos nós temos que ser mais em todas as nossas unidades todas aos domingos nós estamos estudando sobre o Espírito Santo e pregando mas aqui na IBC2 no Luxemburgo nós aqui estamos fazendo diferente aqui nós estamos fazendo esta série o Deus esquecido as quintas-feiras eu sei que tem líder de cela que tem o céu e tem que ir para o céu eu sei que tem um monte de coisa na quinta-feira tem cela na quinta-feira por favor mantenha a sua prioridade mas existem milhares de membros dessa igreja que na quinta-feira estão livres e como eu estou responsável pelo culto de quinta-feira e estou levantando esse culto e está tremendo será as quintas-feiras e nesta quinta-feira quem esteve aqui na conferência raiz na nossa conferência de adoração sabe que o destaque como pregador foi o pastor Marcelo Jamal pastor Marcelo Jamal é um homem de Deus cheio do Espírito Santo tem uma experiência tão profunda com o Espírito ele estará aqui quinta-feira pregando ele está vindo lá dos Estados Unidos para pregar aqui na nossa quinta-feira pensa nisso na outra quinta-feira que é dia 12 agora é dia 5 estará pregando aqui o pastor Alvin Silva que é lá de Formiga poucas vezes eu conheço um pastor com tanta intimidade com o Espírito Santo ele é impressionante como Deus tem usado ele já ganhou 10% da sua cidade para Jesus só a igreja dele e assim em cada quinta-feira nós estamos fazendo aqui mas no dia 15 irmãos sabe o que é dia 15 de maio o próximo domingo é dia das mães então eu vou fazer dia das mães tem uma palavra para as mães tremenda não só para as mães para nós mas no dia 15 no calendário não é? do mundo inteiro se comemora o domingo de Pentecoste é dia 15 e nesse dia 15 domingo sem ser o que vem o outro você não perde não porque esse culto aqui tudo que nós vamos fazer aqui tem um centro a pessoa e a obra do Espírito Santo ao final do mês de maio sabe o que é que eu espero? que você esteja ardendo de paixão cheio do Espírito então na sua hora silenciosa nas suas leituras bíblicas em todo o seu momento na sua cela clama clama por avivamento clama por enchimento poder preenchimento clama por libertação arrepende porque nós sabemos que tem mais para nós homens e mulheres cheios do Espírito Santo realizam coisas diferentes e vivem de uma maneira diferente que nós ainda não alcançamos terminando esse momento eu queria pedir a você solenemente para ficar de pé no seu lugar porque Deus me mostrou claramente no encerramento desse culto que nós teremos uma ministração e não é para orar por você e impor a mão para você receber o Espírito Santo isso vai acontecer todas as quintas-feiras todos os domingos em todas as unidades no dia do Pentecoste nós vamos fazer isso mas hoje não porque nós nós não vamos ter nada de diferente se a gente não mudar e um homem só muda uma mulher só muda mediante o arrependimento 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 porque nós temos entristecido o Espírito Santo com nossas palavras com nossas atitudes com os nossos atos o nosso pecado tem entristecido arrependimento e pedido de perdão porque nós temos apagado o Espírito como uma chama ele está fraquinho e arrependimento porque nós temos resistido ao Espírito e ele sopra e quer nos empurrar e a gente segura e a gente fica numa posição de confortável distância de baixo risco de baixo comprometimento porque a gente não quer efetivamente que lá dentro o Espírito revolva as nossas lamas acumuladas e depositadas mas a água quer passar o Espírito quer lavar o vaso Deus quer nos encher meu querido deixa eu dizer pra você uma coisa a palavra de Deus nos diz assim claramente hoje de manhã falamos disso ontem no batismo falando disso quando Pedro começou a pregar pras pessoas e três mil começaram a desesperar dizendo como eu faço como eu faço então pra acertar minha vida com Deus Pedro diz assim arrependam-se sejam batizados para que para remissão dos seus pecados ou seja para lavar os seus pecados e porque você é arrependido batizado convertido receberá o dom do Espírito Santo que é pra você e pros seus filhos eu quero dizer uma coisa pra você se você está aqui hoje não é convertido ainda a Cristo não tem sua salvação não tem Jesus não tem relacionamento com Deus eu digo pra você três coisas arrependa-se tome uma decisão de se comprometer com Cristo e de ser discípulo dele se batizar e dizer mudei minha vida agora eu mudei minha vida arrependimento é algo íntimo ninguém sabe se você arrependeu ou não porque arrependimento é particular eu não sei o que aconteceu dentro de você mas a Bíblia não diz que é algo apenas interior é algo público também eu digo pra todo mundo a partir de agora eu sou de Jesus porque eu fui até batizado e ele diz arrependa-se íntimo batize-se declare publicamente e mais transforme-se como? receberá o dom do Espírito Santo o Deus do universo vai morar dentro de você que tal que tal uma mudança tão radical nascer de novo se você não entregou sua vida a Cristo hoje é o dia essa é a hora você agarra nisso começa a se arrepender e dizer eu quero eu quero pastor como é que eu batizo onde é que tem água pastor? me batiza me batiza porque eu quero começar uma vida nova eu quero morrer pra minha vida velha eu quero uma vida nova mas você é igreja convertido talvez está precisando receber mais do dom do Espírito eu queria orar com você eu queria orar com você você fecha os seus olhos esse é o momento da gente se arrepender você foi selado com o Espírito Santo o dia que creu mas talvez ele está triste com você e quietinho num canto e ele não se manifesta sua vida não é uma vida exuberante não faz tanta diferença porque ele está triste apagado recolhido esquecido eu quero que você diga me perdoe Espírito Santo me perdoe me perdoe tem alguém nesta noite que precisa dar um passo entregando a sua vida a Cristo tem alguém que precisa e está dizendo o que eu faço então pastor como eu me converto eu digo se arrependa se arrependa tome posição ao lado de Cristo você vai receber o dom do Espírito vai ser batizado uma nova vida você quer entregar sua vida a Cristo sai do seu lugar vem aqui a frente você tem já recebeu a Cristo mas se afastou apagou a chama apagou a chama nem sabe mais se é crente ou se não é se crê ou não crê a vida está tão fraquinha tão triste tão sem poder você quer voltar para o Senhor sai do seu lugar vem aqui você está consciente que tem pecado entristecido o Espírito Ele está triste com você e você quer pedir para Ele por favor me perdoe sai do seu lugar vem aqui nós vamos orar eu vou descer aqui porque eu quero representar a igreja eu quero representar a liderança da central eu quero representar a igreja batista central eu quero representar a igreja evangélica brasileira que tem dado tão pequeno e pífio testemunho eu quero representar a liderança que tem pregado sobre tantas coisas mas tem esquecido o Espírito Santo e eu vou estar aqui se você quer orar nós vamos orar não precisa vir à frente eu não preciso de companhia é só se você quer eu estou te dando a oportunidade de tomar uma posição com Deus de tomar uma atitude de vir diante do Senhor diante do Senhor mas aí onde você está você pode arrumar sua vida aí se Deus está falando com você e se você está na expectativa de um mês de transformação de um mês de redenção da sua história de um mês em que você entra vazio e vai sair no fogo entra fraco e vai sair poderoso entra sem experiências com o Espírito Santo e vai sair batizado entra teórico e vai sair prático entra no mês conhecendo pouco e termina o mês dizendo eu estou pleno do Espírito Santo então você dá um passo e diz eu quero Senhor eu quero Senhor eu quero Senhor curva a sua cabeça e vamos orar vamos orar a Deus uma música doce presença perfume suave eu sei que estás entre nós és bem-vindo fostes de amado vem reinar entre nós habitar entre nós doce presença perfume suave eu sei que estás entre nós és bem-vindo és bem-vindo fostes de amado vem reinar entre nós habitar entre nós vento impertuoso sopra sobre nós como em vento é consciente vem aqui reinar vento impertuoso sopra sobre nós como em vento é consciente vem aqui reinar vem Senhor vem Senhor vem Senhor eu te perdoou eu te perdoou vento impertuoso sopra sobre nós clave clave como em vento é consciente vem aqui reinar vento impertuoso vento impertuoso sombra sobre nós como em vento é consciente vem 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 vento impertuoso sombra sobre nós como em vento é consciente vem aqui reinar vento impertuoso sopra sobre nós sopra sobre nós como em vento é consciente vem aqui reinar vento impertuoso Espírito Santo sopra sobre nós levante as suas mãos abrindo sua vida sem medo o Espírito Santo é doce o Espírito Santo é uma pomba como uma pomba é doce é fácil espantá-la é fácil que ela voe o Espírito Santo nos deseja Ele quer reinar em nós Ele não quer ficar num cantinho da nossa vida Ele te sela Ele vem mas Ele não quer ficar num cantinho Ele quer reinar Ele quer coroar Ele quer encher você nós temos pecado contra Ele e é hora de arrependimento diga pra Ele perdão Espírito Santo porque eu tenho te entristecido com as minhas palavras perdoa palavras torpes atitudes feias feias injustas malignas Espírito Santo me perdoe porque eu tenho te apagado resistindo a sua liderança não querendo a palavra não querendo mudar Espírito Santo perdoa porque temos resistido a tua obra por medo por tradicionalismo porque achamos que não precisamos por acomodação tola Senhor eu me coloco como pastor representando a Batista Central e as igrejas evangélicas oh Deus que testemunho fraco nós temos que fraqueza de poder Senhor não temos poder Senhor e eu venho pedir Deus perdoa o nosso pecado perdoa lava nós estamos arrependidos e a grande verdade que nós te declaramos é que nós precisamos e queremos o Senhor queremos este privilégio pleno do Deus do Universo morando em nós e fazendo total diferença em nossa maneira de ser queremos o fruto do Espírito mudando o nosso caráter queremos poder para testemunhar queremos vida capacitada a vencer o pecado força para viver queremos resistir a todo o mal vencer as tentações queremos sabedoria no falar alegria no coração comunhão com Deus queremos aprender a palavra receber revelação queremos tudo o que o Senhor tem para nós perdoa Senhor perdoa nunca mais Deus nunca mais permitiremos o Senhor ser considerado um Deus esquecido pelo contrário Senhor queremos te dar honra primazia reino queremos te dar autoridade liberdade total funcionalidade cumpra teu propósito nós te queremos Senhor reina sobre nós reina sobre nós Pai salva nesta noite aquele que ainda não se converteu Senhor restaura aquele que está desviado liberta o que está escravizado no pecado no vício na mágoa na vida suja ó Deus liberta aquele que está preso no humanismo no intelectualismo na autossuficiência liberta aquele que está amarrado pelo dinheiro pelos bens materiais Espírito Santo a tua palavra diz onde há o Espírito há liberdade e nós pedimos libertação um povo livre um povo livre para adorar para cantar para se consagrar livre para servir com tempo na agenda livre livre dos condicionamentos sociais livre da falta de tempo livre das outras prioridades mas consagrado a Deus para conhecê-lo viver com ele obedecê-lo andar com Jesus Senhor aqui tem uma igreja tem uma igreja que está te dizendo hoje nós queremos nós queremos tudo que o Senhor tem para nós queremos mais e como em Pentecostes o Senhor tomou 120 pessoas e mudou o mundo e fez algo sobrenatural em toda a terra faz através de nós Senhor nós queremos Pai nos oferecemos a Ti somos Tua morada somos Tua casa habita em nós reina em nós comanda-nos lidera-nos entregamos a liderança desta igreja ao Espírito Santo a presidência a Jesus Cristo a família de um Pai que é o nosso Pai nós somos Teus Senhor família de Deus exército de Jesus obra do Espírito Santo nós Te adoramos Senhor e nos rendemos a Ti e assim eu oro em nome de Jesus em nome de Jesus que Deus te abençoe que você vá em paz tenha uma semana linda que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida que o amor de Deus te cubra e te proteja e que a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida tenha esta semana uma semana de vitória uma semana de insegurança Deus te livre de enfermidades acidentes Deus te prospere te abençoe na sua casa Deus te aproxime das pessoas que você ama Deus te dê capacidade de expressar amor que você ganhe uma alma para Jesus esta semana ganhe um amigo para Jesus vai para a colheita você está cheio do Espírito mas eu não sei o que falar ele por a palavra na sua boca vai abençoado você é abençoado em nome de Jesus vai para ser feliz vai para fazer diferença na sua casa vai para reconciliar com os que você ama vai para fazer mudança vai você vai brilhar você vai perfumar você vai fazer diferença em nome de Jesus vai nessa força em nome de Jesus amém Deus te abençoe Obrigado.